Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima! Hoje é dia 29 de dezembro e juntos estamos aqui mais uma vez para a partilha do nosso Santo Evangelho. Hoje é o quinto dia da oitava de Natal, sexta-feira e nós ainda podemos dizer Feliz Natal, porque ainda estamos nesta oitava de Natal, que são os oito dias que a Igreja Católica celebra o Natal. Que festa maravilhosa, que lindo a gente celebrar durante oito dias o nascimento do nosso Salvador, que o nosso coração continue sendo a manjedoura para que Jesus Cristo possa vir a nascer. Iniciemos a partilha em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Evangelho hoje está em Lucas capítulo 2, os versículos do 22 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui a gente vê a apresentação do menino Jesus no templo e a figura de Simeão, que era um senhor idoso, né? Que estava sempre lá no templo. Havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. Simeão representa o Antigo Testamento. Todos os que esperavam a vinda do Messias, né? Jesus está ali para dizer a promessa foi cumprida. Então Simeão, ele é o povo de Israel. Simeão é todo aquele povo, representa todo aquele povo da antiga aliança que aguardava a chegada do Messias. E ele como que testemunha ocular dessa chegada diz, agora se cumpriu a promessa. Então a gente pega ali 5 mil anos de história do povo, representados na figura deste ancião que é Simeão. Um senhor já de idade, idade avançada, que vivia no templo e que movido pelo Espírito Santo foi ao encontro da Sagrada Família que estava lá apresentando Jesus. Agora o templo ele era grande, né? E todos os dias chegavam casais com o bebê no colo para apresentá-lo. Por quê? Porque era da lei. Todo primogênito de sexo masculino teria que ser apresentado para Deus, teria que ser consagrado ao Senhor. Então todos os dias chegavam casais, humildes, com um bebezinho no colo e uma oferta para o templo. Todos os dias, porque todo dia nascia criança, né? Então estava lá, humildemente, José e Maria, eles eram um casal comum, como qualquer casal que estava lá no templo, com um menino no colo, porque era um primogênito e era do sexo masculino, então era só menininhos que eram apresentados assim, né? E aí o que que fazia com que Simeão, né? Olhasse para aquele casal e falasse, esse é o Messias, esse filho é o filho da promessa, é o filho que a gente esperou durante cinco mil anos de história do povo para chegar, esse dia. O que que faz com que Simeão compreenda que esse é o menino esperado igualzinho a todos os outros meninos? O Espírito Santo. Então veja, o Espírito Santo estava com ele. Olha só, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel? O Espírito Santo estava com ele e havia lhe anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. O Espírito Santo nos mostra quem é Deus, o Espírito Santo nos ilumina para enxergar a vontade do Senhor. O Espírito Santo nos move para realizar aquilo que Deus espera de nós. Simeão era uma pessoa movida pelo Espírito Santo, uma pessoa que estava com o Espírito Santo e por isso no meio de, sei lá, 20, 30 bebês, 20, 30 casais com um bebezinho menino no colo, ele olha para aquele menino e ele sabe que aquele menino é diferente. Para todo mundo era tudo comum. Não tinha um holofote aceso em Jesus, não tinha uma estrela que estava ali viajando junto em cima da cabeça dele. Simplesmente foi o Espírito Santo que moveu Simeão e falou, esse é o filho de Deus. E Simeão fala, agora pode me levar, Senhor, porque eu vi cumprir a promessa. Que bonito! Que nós também, movidos pelo Espírito Santo, possamos enxergar a realização das promessas de Deus em nossa vida. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a você que acompanhou conosco este vídeo. E eu te peço dois favores no finalzinho desse vídeo. Deixe o seu like para ajudá-lo. E também inscreva-se aqui no nosso canal, se você está acompanhando com a gente e ainda não é inscrito. E se esse conteúdo foi precioso para você, compartilhe com outras pessoas. Assim a gente vai continuar evangelizando e levando a palavra de Deus para mais pessoas. Que Deus te abençoe.